O trecho de Stealth é tenso demais, velho. Eu sei que você está lá embaixo, Ruinando meus planos? Oh, fique onde você está! Estou enviando um token de meu despleasure. Oh, meu Deus, espero que você não te perdi muito. Vamos que enfrenta eles mesmo, velho. Nossa! Pouco espaço para tanta gente, velho. E você, eu vou te perdi muito, velho. É um pouco mais de menos que você está em frente. Tá muito mais? Você vai ser um vindo de volta, velho! Eu vou te derrubar, velho. Isso é o final da sua vida! Eu estou com a vontade de matar seus vinhos, velho. A CIDADE NO BRASIL Caralho Mas não explodiu Não instalou direito o bagulho Vem cá mano Deixa eu te explodir aqui Caralho Não foi Por que o teu botão errado Ae Mata os caras agora Caralho 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 E aí, alguém ajudou o Bat-Baby no chão. Vamos preparar o terreno aqui já. O cara desmontou o batman. Agora vai. O cara desmontou o botão. É horrível controlar isso aqui, velho. É horrível, velho, velho. Você tem que ter caixas para a sua segurança! Ah, acertou! Vem cá! Ah, mais uma vez já era! Ah, mais uma vez já era! É muito caro aqui, velho! Acho que ele bateu no choque, velho! Caralho, desmontou o Batman! Agora já era, mano! Porra! Tava tenso, mano! Isso aqui é muito inimigo com um bozo! Não é só! E agora, Coringa! Por aqui mesmo que eu saio? Não! Ué! Vou pegar essa aqui! É! É onde que eu vou agora, velho? Jogou! Tava! 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 Não. Era para explodir, velho. Ivy está mais forte. Eu preciso parar ela agora. Eu acho que ela ainda está no jardim onde você deixou ela. Mas ela vai estar em controle dela agora. Ele vai estar passando em uma caixa. É o que ela acha. Não achei que ia acertar, não, velho. Joguei por jogar, mesmo, velho. Ah, é? Não achei que ia dar certo, não, velho. É Ivy falando. Onde eu vou agora? Para lá. Então, volta, velho. Jardins Botânicos. Por aqui. Foi isso, velho. Por ali. Ah, eu movi as plantas, velho. Aqui mesmo o caminho. Por aqui. O que você acha que você pode fazer, Batman? Eu estou em todo lugar. Minhas filmes conhecem em todos os movimentos. Você e seu tipo são arrogantes para pensar que você pode destruir a gente. Você vai perder, e nós, 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 vamos ser a força mais poderosa na planeta. Você vai perder. O que você acha que você quer fazer, Batman? O que você acha que você pode fazer. Vem, Batman? Eu vou para. Eu vou matar esse sniper safado aqui, velho. Você está soltando o inevitable. Para lá. Aqui mesmo. Você vai pagar, Batman, por machucar meus filhos. Oh meu Deus, ela tem alguma coisa sobre essas plantas da terra? Se eu terminar com Batman, eu vou fazer depois de você, Joker. Você realmente? Oh, isso é gratidão, não é? No, 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 no. Pô, foi o botão errado. Opa, não, desce, desce, desce. Isso é raro para manter... Essas são as notas de Dr. Young. A Titan é uma sucesso. Mesmo meus perdidos foram resolvidos após a desculpação do Mr. White. O Joker também mostrou um interesse em possibilidade de uma cura. Uma vez o processo de proteína-bonding é finalizado, eu vou... Dr. Young, você pronto? Oh, sim, sim, come in. Você já ouviu meu sentir, Doc. Não está me esperando assim. Sit down. Você pode nos deixar. Você está certo? Nós estamos bem. Não estamos, Joker. Ah, se você insist. Eu estou apenas fora, ok? Então, ele está aqui? Você 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 está aqui? Eu devo dizer que está mais rápido do que eu esperava. Mas, enough disso. Vamos falar sobre você. Não. Vamos falar mais sobre o seu Titan project. Meu o que? Como é que eu sei? Como eu sei que você está acertado em um remédio? Enquanto você põe ele seco. Você não acredita em um sucesso? Então, você está aqui, por último. Você gosta do que eu fiz com o lugar? Meus bebês estão crescendo, Batman. Venha e veja. Eles não fizeram nada para você. Eles não fizeram nada para você. O caminho aqui. Está lá no final, velho. Você está hungry, meus pobres bebês? Começa e cresce forte. Se você estiver preparando, o suficiente. Que silicone, você fica com ele. Para. 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 Você está morta e morta, querida. Obrigada. Mais comida para o meu... Você está pronto para mim? Você acha que você pode me lidar? Eu estou esperando aqui. Venha para mim. Acerta, mano. Não, velho. Eu gostaria de agradecer meus fãs por seu suporte não morrer. E as pessoas de Gotham, que eu vou ver muito, muito, muito. Agora está no normal, velho. Imagina se fosse no hard isso aqui, velho. Ah, de novo não. Eu estou indo, mulher. Tenha calma nessa hora. Eu estou indo, mulher. Tenha calma nessa hora. Eu estou indo, Batman. Eles vão morrer se algo acontecer para mim. Beleza. Onde eu vou agora? Ivy. Ok. Eu não vou deixar você destruir, Batman. Eu disse para você ir para a casa. Eu era um fã. Eu pensava que as plantas estavam em dor. Agora eu percebi que elas estavam evoluindo. Estão crescendo mais forte. Olha só. Eu disse para você ir para a casa ou para a casa. Um fã. E agora nós vamos rirmos. Estão crescendo mais forte. Isso é meu que a soldado. Você vai ser meu. Diga em uma força mais poderosa, Batman. Eu vou destruir você, como você é. Eu vou destruir você, como você é. Vou ficar jogando mesmo, velho. Ok, né? Ok, eu morri. Achei que é de primeira, velho. 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 Diga em uma força mais poderosa, Batman. Obrigada, ela está por aqui. Ahahahah. É, o playflado errado, nice. Ah, eu vou perder de novo, né? Você não pode ser a Mãe Nature, mas ela pode destruir você. Ah, ela não soltou, velho. Esperar ela abrir. Ah, velho. Pô, é difícil isso aqui, velho. Você está morto e morto, querido. Minhas planchas vão te derrubar e seu precioso goleiro. Eu vou te derrubar para uma força mais poderosa, Batman. Agora vai, mano. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Está quase indo, velho. Está quase indo, velho. Ah, velho. Não foi, mano. Não. Ah, velho. Já era. Foi, né? O céu explosivo, beleza. Não faça isso, Batman! Não, tem que fazer de novo, velho. Cara, era a primeira ida. Não queria, velho. Pô, não faz isso não, velho. Argo por ouvida, pelo menos, velho. Você não pode ser a Mãe Nature, mas ela pode destruir você. É difícil esse bagulho, velho. Nossa, quase morri, velho. Ele está tentando machucar, velho. Não, velho. Ele está tentando machucar, velho. Ele está tentando machucar. Ele está tentando machucar. Quase morri, velho. É muito tenso, pausa aqui, velho. Vai voltar do início, será, velho? Ah, tá. Ah, tá. Menos mal. O cara caiu lá embaixo, velho. Gartham vai ser minha. Não. 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 Ah, é? Acho que é mais fácil correr do que dar pulo, velho. Eu preciso de ajuda aqui, garoto. Agarrou o cara, velho. Nossa, quase morrer pro guardinha, velho. Ah, velho, vou morrer pro guardinha, velho. Ah, vou morrer no final, velho. Ah, velho. Foi. É possível. Não, velho. Vamos, Batman. É a última forma, né? Vamos lá, velho. Segue o vídeo. É tingente aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL